Não é por falta de opção, mostra a intenção Ninguém me para, vivo em outro nível Só eu sei a condição, planejo com atenção E foda-se os prejuízos Caminhando devagar nada é impossível E foda-se os prejuízos É que eu tô pro crime mesmo, e tô sem compromisso Fiz dessa vidinha um romance em outro nível Quem nasce na favela gosta de correr perigo Pra quem quer meu retrocesso, dali está o nome, eu risco Não baba meu ovo, sei bem quem anda lado a lado comigo Só quem tava de bike agora que vai pro jet comigo E os inveja se perguntando, da onde vem os cordão Como pode tá de Nike os moleque do pé no chão Batendo de Romeu no piloto dos motão E foda-se os prejuízos Caminhando devagar nada é impossível E foda-se os prejuízos Hoje o que eu tô vivendo, já foi sonho distante Coleção de troféu, nem tem espaço na estante Já fui quadrijuvante Odiado pelos biques, amado pelas amantes Pra minha coroa quero mais que diamante Pra quem tava comigo o brinde agora é de espumante Tequila no shot, garrafas de linho Mistura perfeita pra noite acabar em love Tô no modo avião pra quem quer embaçar meu corre E traz meu maço pra perfeita Que é só dos meia nove E foda-se os prejuízos Caminhando devagar nada é impossível E foda-se os prejuízos E foda-se os prejuízos